Indo da Bulgária até a Grécia, a nova operação Vector Glare chega como a 26ª temporada do Seed, trazendo consigo um novo operador, estande de tiro, a primeira fase do sistema de reputação, um novo mapa exclusivo para o TDM, uma nova arma, mudanças de tremor na tela e muito mais. A convite da Ubisoft Brasil testei antecipadamente a temporada e tem muita coisa que precisa ser dita nesse vídeo. Então fica de olho, pois tudo aqui está previsto para chegar mais cedo do que você imagina. E antes de falar de operador ou qualquer conteúdo novo, vamos falar de data, que geralmente é o que mais causa confusão em temporadas novas. A Operação Vector Glare entra no TTS para testes nessa terça-feira, agora dia 24 na parte da tarde, e chega oficialmente já no dia 7 de junho após duas semanas de TTS. Por algum motivo a Ubisoft não vai fazer o TTS com três semanas, como sempre, talvez eles queiram liberar essa temporada o quanto antes, eu não sei, mas já revelar a data de lançamento junto com o anúncio da temporada já é uma novidade muito boa. Então já marca aí que tudo desse vídeo chega dia 7 de junho no jogo, exceto as novas skins da Yakuza. Em colaboração com a SEGA, a Ubisoft trouxe dois personagens da franquia Yakuza para o Seed com trajes e skins de armas novas. O pacote da Ibana e do Echo serão liberados agora dia 24 na terça-feira também na loja do jogo por créditos R6, podendo comprar separadamente ou em conjunto. Inclusive, a segunda novidade dessa colaboração vai ser um pacote Elite para o Echo na Vector Glare, que eu imagino que vocês já devam saber qual é. Uma outra informação muito importante, como anunciado em fevereiro, o roadmap desse ano ele seria atualizado a cada temporada, e infelizmente a primeira alteração é que o mapa da temporada 3, que é a próxima temporada, o mapa ele foi adiado para dezembro na temporada 4. O motivo é que a Ubisoft quer transformar esse o maior e mais ambicioso mapa do jogo, e como vocês já ouviram aqui no canal, vai ser na base da Nighthaven, onde muita coisa da história do jogo vai ser contada. Enquanto isso, a dúvida que fica é o que vai acontecer na temporada 3, que agora não tem nenhuma novidade marcada em termos de mapas, mas isso a gente deve descobrir melhor na próxima temporada. Por enquanto, vamos começar por uma novidade muito massa. Os esquadrões da Rainbow Após aqueles eventos com a Kali e toda aquela troca de unidade, os operadores foram separados em esquadrões especializados na lore do game. Isso quer dizer que a cada temporada a gente vai ver os esquadros trabalhando separadamente em operações mundo afora, e o primeiro deles vai ser o esquadrão Wolfguard do Doc, que tem uma pegada mais de humanitarismo e cuidadoso e tudo mais. Dentro do jogo, isso vai se converter em skins novas no passe de batalha, como essa do Doc, e uma exclusiva pro Lion, com essa pegada agente militar bem massa. Além do mais, os agentes de cada squad vão receber os allpapers de celular com a logo do squad, e no menu, além de CTU, vai aparecer do lado o esquadrão que ele faz parte. Mas isso por ser uma mudança completamente inofensiva e só alterar a lore do game, a gente deixa pra conversar melhor a respeito disso no futuro. Então bora falar de SANS, novo agente belga a integrar a equipe Rainbow. Pra começar, é super importante enfatizar que SANS é um agente não binário, e muita gente, principalmente a Ubisoft, vão tratar o SANS com todo esse vocabulário não binário dili, elo e essas coisas, sabe? Pra facilitar a compreensão da maioria, eu vou tratar o SANS com pronomes masculinos, mas aí fica aberto pra quem preferir tratar com pronomes femininos e afins. Então pra começar, SANS é um agente com expertise militar super treinado, porém amante de música. Até por isso, no menu você vai ver ele tipo dançando a todo momento. O SANS é um agente 3 de blindagem e 1 de velocidade, então ele é bem lento, e traz consigo a 417, que é a semi-automática francesa, e a POF-9 como primária exclusiva. A pistola SDP e Gon-6 como secundária, e carga de demolição pesada e Claymore como gadgets. Pra começar, a POF-9 é um rifle com stats bem parecidos com a SMG Russa 9X. Ela tem 35 de dano, 750 de cadência, e o diferencial que são os cartuchos de 50 projéteis. Ela é uma arma bem rápida, com um recuo bem alto, diga-se de passagem. E tem todas as opções de miras possíveis, desde 1.5, 2X, e as 2.5 americanas e russas também. Eu fiz um vídeo somente pra falar a respeito da POF-9, e esse vídeo sai daqui uma hora. Então se você tá assistindo no futuro, dá uma olhada no card aí acima, ou no canal depois. A respeito de gadget principal, vamos lá. O SANS chega com 3 projetores ROU, que é um gadget de rolamento parecido com as candelas da Aang, que vão seguindo uma linha reta. E vão soltando mini projetores pelo mapa, criando uma barreira igualzinha à dos agentes do Valorant. Essa parede só cobre a visão como uma smoke tradicional, ela não vai cobrir tiro, explosivo. A principal utilidade mesmo é isso, de fechar linhas de visão da defesa sem precisar ficar atacando smoke e se arriscando. Esse é um gadget extremamente forte se comparado com as smokes padrões, e ele fica ativo durante 13 segundos. São mais ou menos 10 metros de parede que o projetor consegue criar, e muitas jogadas legais dá pra fazer com isso. Exatamente como as barreiras da Zami, que agora é só nerdiar o game e aprender os spotzinhos roubados pra ela. Em termos de counters, o projetor tem bastante, viu? A começar, os SDAs do Jäger, claro, destroem o dispositivo principal assim que ele entra no raio de alcance. O Amai, ele captura o gadget principal, porém ele não afeta os projetores que já foram liberados. E quando ele reativa, o gadget ROU termina de soltar todos os projetores que faltaram. O jammer do mute, ele desativa a capacidade do holograma dos projetores, a câmera prova de balas consegue desativar também alguns projetores, e a biriba destrói os projetores deixados no chão. Mesmo você não podendo destruir eles com um tiro, com o explosivo dá tranquilamente. O gadget, ele não sofre interação nenhuma com o arame ou portões da rune, ele consegue tranquilamente atravessar até mesmo as barreiras kibas da Zami. É legal que existem interações que se você ativar ele em 3 andares, ele vai deixando os projetores nos 3 andares, e até mesmo por debaixo de barricada ele cria o paredão. Ah, e o principal de tudo, Warden e Glass podem tranquilamente enxergar através da parede, bem como gadgets de visão noturna, como Evil Eye e câmeras argos. Agora falando de competitivo, pra isso eu não vou ter imagens pra mostrar pra vocês. Porém, uma das novidades da temporada é que agora no competitivo não existe mais quarentena de operadores, o que quer dizer que começou a temporada dia 7, os jogadores profissionais poderão utilizar o Sense na partida. Sem mais aquilo de 3 ou 4 meses pra gente ver o operador entrando no meta, como vai acontecer agora com a Zami. Só que eu também perguntei se a quarentena de mapas foi removida, e pelo visto não. Então os mapas novos, como Planície Esmeralda, ainda devem levar de 6 a 8 meses pra entrarem no comp. Junto a isso, agora a Ubisoft tá adicionando uma opção de pause tático em partidas personalizadas. Então quem joga profissionalmente, FPL ou gosta de zoar com os amigos na custom game, agora tem como você pedir um pause tático no menu, e quando for trocar de round, os times entram em uma tela de espera de 60 segundos pra conversarem e resolverem os problemas. Inclusive é até legal que agora quando o tempo for pausado, o cronômetro ele fica cinza pra mostrar que tá pausado de fato e não aconteceu nenhum problema. E vamos para a Grécia com o novo mapa. Close Quarter é o nome da novidade, e ele é exclusivo do modo mata-mata. Vocês vão perceber que o mapa ele é construído naquela pegada modular, igual dos estádios do Road to SI, e o mapa ele é todo colorido, e tem o nome das salas bem destacado em tudo pra facilitar a movimentação. Claro que você não vai ficar passando cal a todo momento igual numa ranqueada, numa casual, mas a ideia do mapa é ter várias linhas de avanço, e o menor número de locais pra você ir se esconder. O mapa ele é a céu aberto e extremamente voltado pro TDM. Eu até acabei achando ele um quanto que grande, já que teve vários momentos que eu ficava correndo e não encontrava ninguém pelo mapa. Talvez pelo fato do mapa ter dois andares e muitas salinhas menores, a parada acabou ficando um pouco meio complicada. Mas por ter vários alçapões e paredes destrutíveis, a movimentação você pode adaptar com a biriba. Perfeito pro que o TDM precisa, sendo bem sincero, mas já comenta aí inclusive se vocês preferem mapas pequenos ou grandes pro TDM. Eu particularmente acho que ficou nice, mas tem sala até demais aqui, viu, Dona Ubisoft? Outra novidade é a primeira fase do sistema de reputação. Agora pra galera que abusa do TK pra ficar trollando a partida dos outros, agora quando você tiver zoando o game de todo mundo, o jogo vai te dar dois avisos que você deve parar de ficar abusando dessas mecânicas, e se mesmo assim não resolver, você toma uma punição. Como por exemplo, ficar sem poder jogar 20 partidas como punição pelos TKs. Aquela próxima parte do sistema de reputação te mostrando seu score, se tá positivo ou se você tá sendo um tremendo babaca, chega na próxima temporada em setembro. Além do mais, agora o modo streamer tá disponível pra todo mundo. Tanto no console quanto a galera do PC, todo mundo vai poder esconder o seu nick na partida, vai poder alterar o seu nick caso você queira colocar a Ruanzinho da ZS, escolher se quer esconder ou não o nick dos jogadores da sua partida com o alfabeto fonético, ocultar a foto de perfil no menu e algumas outras opções. Só dando um ênfase que ao mudar de nick, você muda apenas o que aparece no jogo, viu? O seu nick da Ubisoft Connect, Steam, PSN ou Xbox Live vai continuar sendo o mesmo de sempre. E por isso o modo streamer não influencia em nada na detecção do Battle Eye, que foi atualizado essa temporada como sempre. Uma outra novidade de acessibilidade tá no menu, onde nas opções você pode escolher a intensidade dos tremores da tela do seu jogo, podendo deixar ligado no máximo como é hoje, no médio, onde a parada vai ser um pouquinho suavizada e até desligada caso você odeie quando um fuse, por exemplo, entre em ação. Opção mais do que bem-vinda que já deveria ter chego há bastante tempo no jogo, mas agora tá aí. No menu agora uma novidade são os guias de operador. Agora você pode acessar os operadores e receber um tutorial de como funciona o seu gadget e até como utilizar drone, reforçar parede, barricar e todas essas ações básicas. Infelizmente os vídeos eles não abrem em tela cheia, mas ainda assim tem um textinho embaixo pra facilitar a compreensão de todo mundo. Isso inclusive até mesmo dentro das partidas, apertando ali a sessão de pausa você recebe essas dicas dentro do jogo. A respeito de balanceamento de operadores a gente conseguiu perceber poucas mudanças, mas talvez com o lançamento do TTS na terça-feira venham mais alterações, porém a principal mudança é que alguns operadores agora estão recebendo uma terceira opção de arma secundária no armamento. Então no passado o operador ele era limitado a ter SMG ou 12 de secundária como destaque, e agora tem operadores que tem SMG 12 e GON6 por exemplo. Essa alteração pelo que eu cheguei a ver aconteceu com a Gridlock recebendo a pistola SDP de volta, Amaru a escopeta Ita-12S, Kali com a pistola P-226, Dokayab com a CZ-75, a Clash com a sua antiga pistola, e agora se liga só, Tashanka com Barry-9 e Glass com Barry-9 e também 3 de velocidade. Pois é, aparentemente a ideia da Ubisoft é forçar um meta de Smoke Glass como foi no passado, e pode ser que dê certo dessa vez, porque agora além de ser 3 de velocidade e ter a Barry-9, o Glass também teve uma leve redução de recuo na OTS. E não tem como não falar de uma das principais novidades, acessando a área de aprendizagem no menu temos agora o Stand de Tiro, um modo onde você entra e pode testar e conhecer as suas armas, isso inclusive é muito bom pra você já saber como armas novas se comportam, algum nerf de recuo e coisa parecida. De começo a Ubisoft preparou duas pistas, onde você pode treinar sua mira com duas opções de alvos, podendo escolher se quer treinar de 5, 10, 20 ou 30 metros de distância. E na segunda pista você pode testar a taxa de dano e coisas parecidas com bonecos de teste em pé, agachados ou deitados. Em ambas pistas você tem como trocar de operador igual no TDM, podendo customizar acessórios e tudo mais. É até legal que sempre que você mudar de acessório a cor dos tiros na parede, vão mudar de cor pra você ter uma base, de qual desenho foi feito com cada cano, cada carro e etc. E caso acabe a munição, tem como você reabastecer bonitinho com a munição disponível ali do lado, igualzinho na caça terrorista. Além dessas, existem ainda mais duas pistas ao lado no stand de tiro que a Ubisoft tá desenvolvendo, e se a comunidade quiser sugerir uma pista pra algum teste em específico no stand de tiro, agora é o momento. E pra fechar, não tem como não falar disso. Esses são os novos amuletos de ranked da temporada com esse formato de caixinha da JBL, e as skins do passe de batalha já foram apresentadas parcialmente no menu. Essas skins do dock do Lion são exclusivas do passe premium, junto de mais uns 6 a 8 kits lendários também. Muita coisa está vazando e logo mais a gente volta pra falar das skins novas, como sempre. A Operação Vector Glare, mais uma vez, ela começa dia 7 de junho, daqui duas semanas, em todas as plataformas. Vídeo longo, como sempre, mas eu tentei ser o mais breve possível, mas caso você queira consumir ou recomendar pra algum amigo seu um conteúdo mais rápido ainda, dá uma olhada lá no meu Instagram que tem alguns reels com novidades da temporada pra vocês. Comenta aí agora pra ajudar dizendo o que você achou da temporada, do SENS e de todas as novidades, beleza? Esperava mais ou você acha que tá perfeita? Comenta aí abaixo e valeu pela sua participação. E eu tenho até que dizer que nessa temporada eu comecei a sentir falta de dois Operadores por temporada, hein? Não seria interessante dois Operadores e um mapa novo por season de volta em 2023 com o ano 8? Vamos deixar essa discussão em aberto por enquanto pra ver o que vocês acham a respeito. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Tchau! 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 Tchau!